O boleiro está na concentração hoje, hoje está muita onda de pôquer, tem muita gente jogando pôquer na concentração, na minha época era videogame, uma sinuquinha, um pingue-pongue e tal, hoje com um negócio desse na mão, você fala, peraí mano, deixa eu investir em alguma coisa ali, você faz tudo no celular, então o jogador que hoje, os jogadores especificamente falando, do mundo que eu vivi durante muitos anos, se ele mostrar um pouquinho de interesse, um pouquinho, o cara não precisa ser pica na matemática não mano, até porque tem a calculadora, mas um pouquinho de interesse, ele consegue ter um certo controle, a gente dá a época que você tinha que ir no banco para ver quando tinha na conta, ligar para lá, tirar extrato, tirar extrato, era maluquice, então tipo na minha, também tem esse ponto de vista, mas na minha cabeça era falar, não mano, eu confio para caralho no fulano de tal, você é louco, vai me sacanear? Jamais, então na época, me sacaneou e tanto é que na época, eu nem olhei cifra, nem falei mano, só falei mano, pô, tu me fudeu aí velho, confiava em você mano, depois que eu fui me dar conta do estouro, mas primeiro veio o sentimento de falar, porra, você era meu brother velho, você me quebrou irmão, aí depois você fala, peraí, me quebrou quanto? Pô, me fez um estrago, aí vem o processo de mano, não sei o que fazer, estou mal, para caralho, fudeu, aí entra campo família, o que você sabe fazer? Meu pai falou, o que você sabe fazer? Falei, você jogar bola, fui, então volta a jogar bola, você vai recuperar isso aqui jogando bola, que é a única coisa que você sabe, né filho? Eu falei, é pai, só você jogar, então volta a jogar bola, volta a concentrar, porque eu passei um período, passei um período de 98, quando eu fui para a Europa, aí 2000 e 2000, entre 2000 e 2000 eu descobri o rombo, e aí desse processo, fiquei fora da seleção nesse período, eu vi uma ou duas vezes, como muito para a seleção. Tchau, tchau.